A polícia militar prendeu uma pessoa por tráfico de drogas durante uma ronda no bairro Primavera, no início da tarde desta última terça-feira. Eu e o cinegrafista Kenal de Sobrinho conversamos com a guarnição em serviço, em especial com o Coronel Sages. Confira. 32º Batalhão de Polícia Militar de Kametá, sempre atuante no combate à criminalidade e também contra o tráfico de drogas. E olha aqui, em cima da viatura, a polícia prendeu já uma certa quantia em drogas lá no bairro Primavera. A guarnição em serviço está aqui, em rondas pelas ruas de Kametá, se deparou ali com o indivíduo em atitude suspeita. Então, ele foi abordado e acabou entregando às autoridades policiais essa quantia em drogas. Quem vai explicar para a gente é o Coronel Sages. Coronel, essa é mais uma missão que a polícia faz pelas ruas de Kametá e mais drogas que saem de circulação. Graças a Deus, nossa briga constante contra as drogas. O nome é droga porque é uma droga mesmo. Então, como o senhor já adiantou, o policiamento de outurno, o policiamento patrulhando, na essência do policiamento é esse. Verificou a atitude suspeita do cidadão, que a princípio é cidadão, depois que é abordado e é encontrado alguma coisa, ele passa a ser o acusado, passa a ser o suspeito, passa a ser criminoso. Então, a atitude dele levantou atenção, a guarnição parou, abordou. Ele entregou lá de imediato o aparelho dele, conversado com ele, já é conhecido, já tem envolvimento com esse mundo. Inclusive, fala, ele fala. Se ele vai confirmar isso em depoimento, é outra história, mas ele fala e relata para a guarnição. Porque ele já tentou sair, mas ele é cobrado por pessoas que estão, vamos dizer assim, cobrando dele, para que ele continue fazendo, recebendo a distribuição, vendendo. Então, como já é de conhecimento, foi dessa vez ele resolveu colaborar. Ele mesmo entregou, a droga está aqui e está sendo apresentada na delegacia para procedimentos. A droga, então, aí, nas mãos da sargento Marília. E agora, ele vai ser apresentado aqui na delegacia de polícia civil, juntamente com as autoridades policiais. Mando que o senhor quer se defender. A droga era tua. Não quer responder, então, para a nossa equipe de reportagem. A gente deu a oportunidade, então, para o vulgo Joãozinho se defender, para falar um pouco sobre essa situação das drogas encontrada com ele. Todo o material agora será apresentado na delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis, juntamente com o suspeito aí, que também será conduzido. Parabéns a toda a guarnição, que sempre estão em rondas pelas ruas de Cametá no combate ao crime e ao tráfico de drogas. Como eu falei, é a polícia atuante no combate ao crime, ao tráfico de drogas na nossa região, não só aqui no município de Cametá, através dessas rondas que são feitas nos bairros periféricos da nossa cidade, mas também em todo o nosso município e em todo o nosso Baixo Tocantins, através do 32º BPM. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar.